Eu quero saudar os irmãos mais uma vez para a paz e a graça do nosso Senhor Jesus. Amém. Vamos dar continuidade ao termo. Tudo na carta dos paulos humanos. Hoje a gente vai entrar em uma nova sessão. Manos 1, verso 18 a 20. E para eles irem japonês. Está saindo português hoje? Está bem? Abra suas bíblias, então, no livro de Romanos, capítulo 1, verso 18 e até o verso 20. Bem, os irmãos encontrados. Manos 1, a partir do verso 18. É um verso 20. Está na tela também, se os irmãos conseguiram enxergar ali. Tem que ficar bem escondido mesmo. Saúde. Amém. Bem, Romanos 1, verso 18, diz assim. A ira de Deus se revela no céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpados. Ok, vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, graças te damos, Pai. O que o Senhor tem de ouvir por nós? Senhor, estamos diante da tua santa palavra, justamente. Que o Senhor possa abrir nossa mente para as maravilhas da tua lei, para as maravilhas da tua palavra. Concede-nos a tua graça, Senhor, para nos entendermos cada vez mais o teu santo evangelho, o teu propósito, o teu decreto, o teu amei, Senhor. Faz teu reino avançar, Senhor, e nos molda a imagem do teu Filho a cada dia. Em nome de Jesus te pedimos, te agradecemos. Amém. Os irmãos lembram da... O que eu estudou no passado? Busquem aí na memória, o verso 17 que eu estudou. O que a gente estudou no verso 17, né? A gente... Oh, não lembra? Não, tem que lembrar, entendeu, né? A gente tem que praticar para deixar mais fácil para vocês, né? Que nem, a gente estudou a necessidade que a gente tem de ser justo diante de Deus. A gente viu ali que a gente não consegue ser justo mediante a lei de Deus, né? A lei de Deus, ela não consegue nos aperfeiçoar, porque a nossa carne, ela está enferma pelo pecado. Então, mediante as obras da lei, ninguém há de ser justificado diante de Deus. Então, nós temos, já vimos, que nós não vamos até Deus com nossas obras ou por cumprir a lei de Deus. Porque a gente não consegue. Então, a gente até falou... Será que a gente é justificado por amor, né? Deus vai lá, porque a gente até falou que Deus nos ama, por isso que Ele nos escolheu, por isso que Ele nos chamou. Será que Ele nos justifica mediante o amor? Porque a gente viu que se Deus nos justificasse por amor, se Ele varresse o nosso pecado que está debaixo do tapete, Ele seria injusto. Então, não é mediante o amor que a gente vai ao Pai, que a gente vai aos céus. Não é mediante o amor. Isso seria um amor injusto. E aí a gente entrou na questão que diz o verso 17. A justiça de Deus, ela é manifestada, ela é revelada no Evangelho. No Evangelho, é mostrado como Deus nos justifica sem deixar de ser justos. E ali a gente falou o quê? Sobre a obra de Cristo, né? A obra de Cristo por Calvário. A gente entrou em três palavrinhas difíceis, né? A imputação, a expiação vicária e a pronunciação. Os irmãos lembram desses termos? A imputação, o nosso pecado é colocado sobre Jesus Cristo. Ele leva o nosso pecado. Ele tem a expiação vicária, ou seja, aquela morte substitutiva. Ele nos substitui. Em vez de Deus punir a nós, Ele punir o Seu próprio Filho no nosso lugar. E a gente falou da propiciação, que é o sacrifício para aplacar a ira de Deus. Deus estava irado com a humanidade, Deus estava irado com os pecadores. Só que o sacrifício de Cristo, Ele satisfaz a justiça de Deus e aplaca a ira de Deus. E aí Deus se torna propício a nós. Aí nós falamos também sobre a questão da obediência passiva e ativa de Cristo. A obediência passiva foi a autoentrega de Jesus, uma ovelha aguda, Ele foi levado ao matador. E a obediência ativa, que é o meio pelo qual a gente se torna justo diante de Deus. Ou seja, foi a questão de Jesus ter vivido uma vida sem pecado. Ele nasceu debaixo da lei, nasceu como um homem, viveu como um homem e cumpriu todas as exigências de Deus, as leis de Deus. E isso o tornou justo. E toda essa justiça Ele coloca na nossa conta quando a gente deposita as férias em Jesus. Nossos pecados são cancelados, são pagos, e a justiça de Cristo é colocada na nossa conta. Então, é dessa maneira que a gente falou, que a gente viu, que Deus nos justifica. Aí a gente pode ir para o céu através disso aí. Agora, Paulo, ele só vai voltar, irmãos, a falar de Cristo novamente, lá em Romanos 3, a partir do verso 21. Paulo, ele vai entrar em uma nova sessão agora, né? A gente vai entrar em uma nova sessão. Que Paulo aqui, né, a partir do verso 18 até o capítulo 3, verso 20, Paulo, ele vai querer mostrar, vai tentar demonstrar, vai provar uma tese. Ele vai construir um argumento para mostrar para os irmãos de Roma como a humanidade, ela está perdida debaixo do seu pecado. Como os gentios que não têm a Cristo estão perdidos, eles carecem de Jesus. A gente vai ver isso no capítulo 1, vai ver um pouquinho disso hoje. A partir do capítulo 2, até o verso, agora eu não me lembro agora, ele vai apontar para os moralistas, sabe? Aquela pessoa que você olha assim, nossa, ela é boazinha, bondosa, tal, condena a maldade, só que também ela, por mais que ela condene as práticas horríveis que tem aqui no capítulo 1, que a gente vai estudar, ele não é justificado por ele condenar essas práticas, porque ele também está na mesma situação. Então, o moralista também não vai ao céu por ele ser uma pessoa boa, depois Paulo, ele vai e aponta para os judeus. Não é porque vocês receberam a lei, não é porque vocês receberam as promessas, não é porque vocês são descendência de Abraão que vocês estão salvos. Vocês também carecem de Jesus Cristo. E depois, no capítulo 3, Paulo vai falar, nem judeu, nem gentil tem uma posição favorável diante de Deus. Todos os homens pecaram e todos os homens carecem da glória de Deus. Todos necessitam de Cristo. Ninguém tem uma posição de vantagem diante de Deus. E é isso que Paulo vai procurar mostrar para os irmãos de Roma. E qualquer um que ouvisse essa mensagem, ouvisse como o homem está perdido, como ele carece de Jesus, ele se empenharia para pregar o Evangelho, para enviar o Paulo, o Paulo veio para a Espanha mesmo, ajuda ele mesmo. Porque os homens precisam ouvir do Evangelho que a gente já ouviu, que a gente já crê. E é por ouvir e por crer que estamos salvos. Essas pessoas também carecem. E é isso que a gente vai aprender no comecinho hoje. Eu formulei uma verdade central aqui, para a gente entender o que a gente vai aprender hoje. A verdade central é, os incrédulos estão perdidos e debaixo da ilha de Deus. É isso que a gente vai aprender hoje nos textos que a gente leu. Os incrédulos estão perdidos e estão debaixo da ilha de Deus. Essa verdade central, irmão, já é para nos motivar a pregar o Evangelho. Porque essas pessoas estão perdidas. Elas carecem de Deus, elas carecem de Jesus. Elas carecem de salvação. Isso já aponta para uma pessoa que não é crente, ouvir isso aqui e falar, se eu estou perdido, eu careço de Cristo, eu tenho que buscar a salvação. Tenho que buscar um meio pelo qual esse problema vai ser resolvido. E o Evangelho tem a solução. Jesus é a solução para o incrédulo, para o perdido. Porque todos nós, antigamente nós estávamos debaixo da ilha de Deus. Você lembra lá de Efésios 2, né? Nós éramos o que filhos da ilha, como os demais. Só que por nós, o Evangelho ter sido revelado a nós, nós passamos a crer no Evangelho, nós fomos salvos da ilha de Deus. Então, é isso que a gente vai aprender um pouquinho mesmo, né? Os incrédulos estão perdidos debaixo da ilha de Deus. E, diante do texto que a gente está à nossa frente, que está sob a nossa análise, eu coloquei quatro fatores ligados ao julgamento do pecado. E, praticamente, os versículos que a gente leu, praticamente, é o que envolve um julgamento. A gente vê a fonte do juízo, a gente vai aprender quem é a fonte do juízo, o alvo do juízo, que são, claro, os pecadores, a razão pela qual o juízo advém, e a sentença, né? No verso 20, todos os homens ali estão, eles são indesculpáveis perante Deus. São esses quatro fatores que a gente vai estudar hoje. Cadê o irmão? O irmão da Rosiana? Então, pode conferir o pão. Então, essa nova sessão, então, espero que você lembre do evangelho, porque a gente só vai voltar, praticamente, a falar de Cristo a partir do capítulo 3, verso 21. Então, vai demorar um pouquinho. Agora, eu creio que vai ficar até maçante, porque a gente vai entrar nos meâmbulos do pecado. A gente vai falar muito sobre o pecado. Sobre como nós estávamos perdidos, e as pessoas lá de fora estão perdidas e carecem de Jesus. a irmã do Pouco, assim, não pede a irmã. Se quiser, eu mando depois o slide. Então, vai ser o outro. Beleza? Então, aqui a gente vai ver o primeiro fator aqui. A fonte do juízo, né? A ira de Deus, ela se revela do céu, né? E é a primeira pergunta. Deus se ira? Se ira. Se ira? Tem certeza? Absoluta? Absoluta. Org. O teólogo aí. Trazer ele para pregar primeiro. Então, Deus se ira. Deus se ira. Mas, as mensagens que a gente vê hoje em dia, né? Só falando do amor de Deus, né? Que Deus é bonzinho, que Deus não vai condenar ninguém, que Deus é amor. Legal, né? É bom, né? Só que, um dos atributos de Deus também, que a gente poderia falar, é santidade. Deus, ele é puro. Deus, ele não consegue o pecado. O universo que Deus criou era bom, santo. Por seu caráter ser bom e santo, justo. Então, ele não consegue o pecado. E um outro atributo de Deus, uma outra característica de Deus, é justiça. O que é ser justo? É dar a cada um segundo seu obedecimento. Então, quando a gente estuda um pouquinho dos atributos de Deus, a gente vê que Deus, ele é santo, Deus, ele não concebe o mal. E Deus, uma outra característica dele ser justo, esses atributos demandam que ele puna o transgressor. puna aquele que cometeu aquele pecado, aquela transgressão da lei dele. Então, esse é o mal. A ira é a manifestação e a indignação de Deus contra o pecado. Por isso que a gente fala, Deus filha. Essas mensagens que a gente vê que só Deus é amor, claro, Deus, ele é amor, mas está faltando o lado da santidade, da justiça e da ira. A gente vê aqui, né? A ira de Deus é a indignação de Deus por causa do pecado. Já que eu não coloquei o que, mas eu queria que os irmãos abrissem o salmo 5,5. São o salmo 5,5 e depois 7,1. A gente vai ver um pouquinho sobre a questão da ira. Salmo. Salmo 5,5 diz assim, ó. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. aborrece, ou com as outras traduções, odeia a todos os que praticam a iniquidade. As pessoas até falam hoje, né? Ah, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Aí você vê, diante desse texto aqui, que não é bem assim. Os arrogantes não permanecerão à tua vista, ele odeia ou aborrece a todos que praticam a iniquidade. Então, tem algo errado nessas pregações aí que podem. Ah, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Não é isso que diz a palavra de Deus. E o salmo 7,11 diz assim também. Salmo 7,11 diz assim, ó. Deus é justo juiz. Deus é um Deus que sente indignação todos os dias. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada. Já armou o arco e tem-o pronto. Para ele preparou já instrumentos de morte. Preparou suas setas e o produto clamado. Aí você fala, é... Deus é um Deus que se ira, sente indignação todos os dias. Por que, irmão, Deus se ira todos os dias? Quem responde? A gente já citou um versículo aqui em Jó. Quem lembra de Jó? Irmã? A irmã Marilena está pensando, está pensando. Quem é o nosso pecado? Por causa do pecado. Jó 15, agora eu não lembro o versículo. Fala que a humanidade, ela bebe iniquidade como se fosse água. Imagina, todos os dias. Então, Deus, ele se ira com a humanidade. Se ira com os óbvios. E eu posso pensar nisso. Se você ama o que é bom, certamente você odeia o que é mal. Não é verdade? Até coloquei aqui, né? Se Deus ama, ele tem que odiar o que é contrário. Se você ama o que é bom, certamente você odeia o que é mal. A mesma coisa. Se você ama crianças, certamente você odeia o amor. Ou pedofilia. Você se sente bem, né? Vamos dizer assim, as irmãs têm filhinha, né? Você olha assim. Até as crianças mesmo, né? Você vê uma pessoa violentar a criança, matar ela. Como é que você se sente diante disso? É voltado. Pegar um machado, né? Eu lembro até o Paulo Júnior uma vez de dizer. Você pega um machado e você se ira. Imagina, nós que somos pecadores, nós se iramos. Imagina Deus, que ele vê esse rio de iniquidade todos os dias. Então, Deus, ele se inclina. Deus, ele se ira. Deus, ele se encolheriza. A própria palavra fala assim. Então, é de se pensar que Deus, ele não é passivo contra o pecado. E nós vemos aqui, né? A ilha de Deus, ela se revela. O verso revela o estado presente e contínuo. Isso aponta que a manifestação da ilha é contínua. O pecado, até porque o pecado ele atrai a ilha de Deus. E é o que a gente leu, né? Salmo 7, 11. Deus é um Deus que se indigna, se ira todos os dias. E Jó 15, 16. Que a humanidade, ela bebe iniquidade como se fosse água. Todos os dias. Então, Deus olhando para isso. Lá em Abacuque diz que ele diz lá. Deus, ele é tão puro de olhos que ele não pode sequer contemplar o mal. Então, Deus, ele se indigna. A ilha de Deus e a indignação dele contra o pecado. E a gente vê várias manifestações da ilha de Deus na Bíblia, né? A gente viu lá no Dilúvio, né? Viu o sobdome em Gomorra, as pragas no Egito, aos povos em volta de Israel e dentro do próprio povo de Israel. Uma cena que sempre me vem à cabeça, assim, ou duas cenas praticamente, é a questão dos filhos de Arão, lá em Levítico 10. Quem lembra do que passa lá em Levítico 10? Quando eles entram no templo embriagado, né? Isso. Eles vão lá levar, prestar cura, né? Colocam uma erva incensária lá que não estava nas prescrições de Moisés, que entrou lá para oferecer, e Deus os consumiu. Foi na Adávia. Na Adávia e a Bíblia. Muito bom. Então, a ilha de Deus se acendeu, porque a santidade de Deus foi violada ali. Porque Deus, ele quer ser cultuado da forma que ele prescreveu. E os meninos ali, como que nem o Ruxau disse, talvez poderiam ter entrado na presença de Deus embriagados e levado ali uma erva aromática que não estava nas prescrições de Moisés. Então, tinha tudo um rito. Um outro caso que eu me lembro, que Deus se irou e consumiu a pessoa, foi o Zá, quando ele estava levando a arca. Lá, a arca estava na casa de Obede Edom, e Davi quis trazê-la para Jerusalém, só que foi trazida num carro de bois. E os bois ali, para o pensaram, a arca ia cair, e o Zá lá com toda boa intenção, colocou a mão na arca para não deixá-la cair no chão. Deus o consumiu. Por quê? A arca representava o que? A presença de Deus. E o Zá, ele era de uma família sacerdotal que sabia toda a prescrição, que não pode tocar na arca. Ele julgou que a mão dele era mais impura que o chão. E a santidade e a justiça de Deus demandam aquela cruz das pessoas. E ele violou a lei de Deus. Então, Deus o consumiu. Então, Deus se iria, irmãos. Quem é isso em mente? Se você pudesse voltar para casa hoje, eu pediria para você ouvir uma pregação. Ela é bem famosa. Não sei se você já ouviu. Pecadores da mão de um Deus irado. Já ouviu? De Jonathan Edwards. Toda vez que eu escutei essa pregação, eu tremo. Toda vez que eu ouço. Já ouviu? Já ouviu ela? Muito boa. Porque ali, ela mostra a ira de Deus sobre as pessoas, assim, pairando, entre aspas, né? Sobre aquelas pessoas que não são convertidas. E é para a gente sentir, assim, de fato, um tremor diante da ira de Deus. Porque a Bíblia fala, irmão, da ira de Deus de uma forma tão, assim, sabe, que... Eu chego a tremer. Eu lembro do versículo lá em Apocalipse, que fala que Deus... Eu pisei as uvas na minha ira. E da terra nenhum homem se achava comigo. Pisei elas na minha ira e o sangue me salpicou as vestes. Porque a gente fala do derramar da ira de Deus sobre o pecador no inferno. O inferno, ele é terrível por quê? Não é porque o diabo vai estar lá afligindo as pessoas, não. O inferno é terrível porque Deus vai estar lá. É Deus quem vai derramar a ira dele sobre os pecadores. Então, isso deveria fazer a gente, né, olhar para essas coisas de uma forma mais séria. Deus, ele não é só amor. Deus, ele também é fogo consumidor. Deixa eu ver aqui. Então, a fonte do juízo é quem? Deus, ele é a fonte do juízo. Deus é quem, de fato, é o juiz. Eu coloquei ali, Deus é o juiz de toda a terra e é ele que vai fazer a justiça. Na nossa terra aqui, a gente, né, tem lá o pessoal que julga aqui, como é que fala? É o judiciário daqui, né? Que julga toda a terra, quem é o senhor de toda a terra é Deus. É ele que vai julgar. E ele julga retamente. Não vai ter jeitinho brasileiro, claro. Então, porque Deus julga retamente. Eu até coloquei aqui, né, para a gente se livrar da ira, só tem duas possibilidades. Uma é impossível. A outra, vocês já ouviram. Que é você desertar do mundo que Deus criou. Isso e tornar um Deus. Se você puder desertar deste mundo, né, sair deste mundo e criar um outro para você, longe deste Deus, que criou este mundo, você estaria longe, fora dessa ira. Só que como isso é impossível, nós ficamos sujeitos que há a sua lei, seus preceitos, a sua vontade. O único outro modo que a gente pode se livrar dessa ira é qual? Eles aprenderam aqui. O que é a placa aí dentro de Deus? Sua justiça. Isso. A palavra vem lá. O sacrifício, a propiciação. Só Deus pode aplacar sua própria ira mediante o sacrifício de Jesus. Não sei se você percebeu também, acho que vocês perceberam, né? O paralelo que tem no verso 17 e no verso 18. A gente vê no verso 17. A justiça de Deus, ela se revela aonde? No evangelho. Certo? Deus mostra como a gente é justificado mediante o evangelho. Só que fora do evangelho, a gente vê o quê? A ira de Deus, ela se revela. Tem esse paralelo aí. Dentro do evangelho está o meio como Deus salva, ele nos revela como salva, mas fora do evangelho é manifestado que a ira é de Deus. E a gente vê aqui, o segundo fator, a gente vê então quem é a fonte do juízo, Deus é a fonte do juízo. O segundo fator, o alvo do juízo. Contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. O alvo do juízo são o quê? São os pecadores. São aqueles que transvidem a lei de Deus. E talvez você possa olhar aqui assim, né, contra toda a impiedade, a ira de Deus é contra toda a impiedade e perversão. Não está falando do ato, mas não está... Deus não vai punir o ato de impiedade ou a perversão, do jeito que a gente lê, contra toda a impiedade e perversão. Só que é uma figura de linguagem para apontar para aquele que pratica esse ato. Deus vai punir quem? Não é a impiedade, mas o ímpio. O ímpio que praticou a impiedade. E Deus não vai, não quer punir a perversão, mas o perverso, aquele que praticou a perversão. Porque seria mais ou menos assim. Imagina se você está com um taco de um pau, você bate numa pessoa e Deus vai punir o pau, ou o ato ali, né, e não aquele que praticou aquela paulada, né. Mas isso aqui é uma figura de linguagem para apontar para aquele que praticou esse ato. A perversão, a impiedade e a perversão. E o que é a impiedade? Vocês não sabem o que é a impiedade? É a falta de retidão, né. Isso. Retidão e perversão. Vamos, gente, vamos, gente. Vou colocar aqui. O que é a impiedade? Vamos lá. A impiedade refere-se a o quê? A falta de reverência à verdadeira religião. Ou a retidão, como o primeiro falou aqui, né. A falta de reverência ao verdadeiro Deus. Praticamente é isso. E perversão refere-se ao resultado da impiedade. Praticamente é uma consequência da impiedade. Se você é ímpio, a consequência é de você ser perverso. Ou seja, uma falta de conformidade, de pensamento, palavra e ação ao caráter e à lei de Deus. Então, a perversão é uma consequência. Se você desconsidera Deus, se você não tem um critério de bondade, beleza e justiça que é Deus, se você tira Deus da jogada, tira Deus da equação, você passa a andar o quê? Segundo os seus próprios caminhos, o seu próprio coração. E aí você vai ser o quê? Você vai ser perverso, você vai ser cruel, você vai ser maldoso. Porque você vai andar segundo o seu coração, segundo o produto. Salomão fala para o nosso coração o quê? Ele é enganoso, normalmente perverso e o conhecerá. Então, se a gente tira Deus, critério útil, que julga, que estabelece as leis, a gente estabelece a nossa própria. Por isso que a gente se torna perverso, que nem assim. Eu coloquei aqui, ó. Sem a existência de um senhor soberano, que rege e determina a vivência de suas criaturas, viveríamos em um caos. Sem leis que impõem limites, sem punição para o ato praticado. Então, quando você tira Deus da equação, vamos dizer assim, ele não é um padrão que rege, que pula, que coloca as leis, você vai... é aquela coisa, você vai virar um perverso. Eu não sei se eu vou ser irmão, você quer ver? É que nem, eu estava ouvindo um podcast, acho que você ouviu, né? Eu achei muito interessante da forma que ele colocou lá, assim, a questão de... vira e mexe a gente vai ser colocado diante de um dilema. Ou seja, um caminho que tem duas... duas escolhas, por isso que é dilema. E você vai ter que escolher entre ser feliz ou cumprir o dever. E essa escolha vai ser com base no seu critério, nos critérios que você tem. Se você tem Deus como padrão, que rege, que determinou as leis, que pune, você vai seguir um caminho. Se você for o seu próprio padrão, eu não sei se vocês, os irmãos, já ouviram falar de protágoras, protágoras, ele falou assim, o homem é o padrão de todas as coisas. Então, se você tira Deus, quem fica, quem decide as coisas é você. Então, esse é o problema. Se a gente não tem, se a gente tira Deus da equação, da regência do mundo, daquele que estabelece as leis, a gente é o nosso próprio Senhor. E aí que mora o problema. Eu, lembrando disso, para explicar para os irmãos, lembrei de Ulisses, na Odisseia de Homero. Não sei se os irmãos já ouviram falar da Odisseia de Homero. A questão daqui, na Odisseia de Homero, Ulisses, ele ia passar por uma ilha que continha sereias. E o canto dela é o quê? Encantador. Elas iam acabar seduzindo ele, a tripulação, e o fim dele seria uma morte. Então, ele, dando ouvido a uma pitonisa, falou, ó, se você faz o seguinte, você vai passar por lá, pega, tipo, cera, pinche, tapa os ouvidos lá dos seus marinheiros, e se porventura, você quiser ouvir o canto da sereia, se faça o seguinte, depois que todo mundo estiver com os ouvidos tapados, peça para um dos marinheiros seus lá, te amarrar no mastro. E depois ele vai lá e tapa com a cera os ouvidos. E foi isso que ele fez, né? Tapou os ouvidos de todos os marinheiros lá, ele se prendeu no mastro lá, e passou pela ilha da sereia. Quando ele ouviu o canto delas, foi algo encantador, e ele começou a falar, tire-me daqui, né? Só que os marinheiros não ouviam ele, né? E nem os marinheiros não ouviam a sereia. E qual que é a moral dessa história? É que se a gente não estiver preso a um lastro, a um mastro, a gente vai dar vazão à nossa vontade, ao nosso desejo, e esse desejo vai nos levar para onde? Para a morte. Então praticamente essa é a moral da história, da questão de Ulisses e as sereias. E ele de fato, se a gente não tem um mastro, que nos amare, a gente vai dar vazão aos desejos. E a gente vai, no final, a gente vai se levar. Praticamente é isso. E uma outra ilustração que eu queria trazer para os irmãos, eu não sei se os irmãos já ouviram falar do anel de Giges. Já ouviram falar? Não, mas vocês já assistiram o filme Senhor dos Anéis? Tenho. Senhor dos Anéis. Então, o J.R.R. Topping, ele tirou o poder do anel lá, do Senhor dos Anéis, do anel de Giges. O anel de Giges, ele está lá na, foi um exemplo que Platão deu, na República. que a história do anel de Giges é mais ou menos assim. Giges, ele era um pastor de ovelhas, ele estava pastoreando lá, no pasto, as ovelhas do seu rei, e uma hora lá, a terra se tende. E ele foi olhar aquela fenda lá, ele encontrou um corpo lá, ele encontrou um anel no dedo. E ele olhando, aquele anel era bonito, ele tirou o anel, colocou no dedo dele. E aí, depois, no final do dia, ele ia prestar conta, que ele ia para uma reunião lá, dos outros pastores. E ele foi até aquela reunião, e durante a conversa, ele foi brincar com o anel. Aí ele girou o anel, e ele se percebeu que ele ficou invisível. Ninguém podia ver ele. E ele começou a brincar com eles. Ele ia lá, e ele ouviu os amigos deles falando sobre eles. E depois ele ouviu alguns pastores lá, tramando, tramando algo contra o rei, para tirar o rei do poder. E ele usou isso a seu favor. Ele foi lá, contou com o rei, ó, falando de tal, estão querendo conspirar contra o senhor, tal. E o rei tomou as medidas lá, necessárias, né? E por causa disso, ele colocou Giges no palácio. E Giges praticamente se apaixonou pela esposa do rei. Foi lá, começou a usar o anel para si próprio, ia lá no quarto dela, ouvia o que ela tinha de dizer, o que ela gostava, e tudo aquilo que o rei desprezava. E aí ele começou a fazer, e a mulher se apaixona por ele. Tanto que ele usa o anel, para quê? Para ele cometer um crime, tirar o rei do poder, e ele se colocar no poder. A moral da história do anel de Giges é aquela coisa, se você não é vigiado, se não tem uma lei maior que vá te punir, você comete as piores atrocidades que você conseguir. Por quê? É o crime perfeito, ninguém me viu. Se ninguém me viu, eu posso fazer tudo. Praticamente, se você assistiu filmes de homens invisíveis, a filosofia dos filmes é isso. A pessoa começa a praticar coisas que ela não praticaria se ela tivesse a vista de todos. Então, praticamente, é isso que acontece. Se a gente tira Deus do nosso mastro, que não vai nos impedir, praticamente, de cometer, de seguir o nosso desejo, e a questão da punição, se não tiver uma punição, a gente faria tudo, irmão. Faria as maiores atrocidades do mundo. Então, se a gente tira Deus da equação, e a gente segue o nosso próprio coração corrupto, a gente só afunda. A gente vira um monstro. É o que a sociedade virou. E a ira de Deus, ela se revela contra essa perversão. Porque os homens não levam Deus em consideração. se você não tem o padrão último, que é Deus, que rege, estabelece as leis, quem é o padrão? É você mesmo. É o dito de protágoras. Ele fala, o homem é o padrão de todas as coisas. E a gente, seguindo o nosso coração corrupto, a gente vai praticar a perversão. A gente vai ser cruel, a gente vai ser baldoso. Porque é eu quem mando. Você é eu quem mando, os meus desejos estão acima de tudo. Por isso que aí tem a questão. Se não tivermos um maço que não nos prenda, a busca de nossa felicidade nos levará a morte. Se perdermos Deus de vista, se não levarmos em consideração seus preceitos, não daremos segundo o nosso coração corrupto. Aí a gente continua. A ira de Deus, ela se revela contra toda a impiedade e perversão dos homens que detém a verdade pela injustiça. E o deter aqui, acho que você já viu isso. Você já viu um guarda de trânsito? Ele detém você, que você não pode passar? Não. Ou com segurança? É isso que os homens fazem com a verdade de Deus. Eles detêm ela, eles param ela. E o deter é praticamente o quê? A gente fala de suprimir, sufocar ou matar por afogamento. É isso que os homens fazem com a verdade de Deus. Qual é a verdade que os livros desejam sufocar? A verdade de Deus. Aí, eu leio dos comentários lá, nenhum dos comentários me satisfez na questão assim, de que que essa injustiça que eles sufocam, que eles detêm, a verdade pela injustiça. Aí eu puxei três coisas, três maneiras de deter a verdade de Deus. Estabelecendo o pecado, estabelecendo a idolatria, e estabelecendo uma cosmogonia, ou seja, uma criação do mundo sem Deus. Praticamente, para me satisfazer, falei, eu tenho que explicar essas três coisinhas aqui. Porque é o contexto imediato que a gente está aqui, e o contexto posterior falando também sobre a questão da idolatria. E a cosmogonia que a gente vai ver no verso 19 e 20. Estabelecendo o pecado. E eu não sei se você lembra o texto que a gente leu. Lá em João 3, o verso 19 e o verso 20. A condenação é esta. A luz veio ao mundo, mas os homens, olha só, amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. qual que é a intenção do único, que ele não deseja a verdade, ele não deseja ser condenado pela verdade, ele vai ter que estar estabelecendo tudo. Uma, ele não vai ir para a luz, mas ele quer permanecer na penumbra, no mal, nas sombras. Eu não sei se você já assistiu o Senhor dos Anéis, os orques, eles não andam na luz, eles não vão para a luz, eles só andam à noite ou quando está nublado. Por quê? Eles querem manifestar, eles vivem pelas trevas, nas trevas. E essa é a mesma coisa que um ruim que o faz. Ele tenta estabelecer o mal, ele tenta estabelecer a corrupção. Vamos dizer assim, para ele não ser condenado, ele vai tentar convencer de você que o pecado é o certo. Porque ele não quer a verdade, ele não quer ser reprovado. É a mesma coisa lá de um, não sei, na casa de vocês, às vezes tem um quartinho meio desarmado, quando vem visita, você fecha aquele quartinho, apaga a luz, para a pessoa não ver, para você não se envergonhar daquilo. Não é verdade? Vocês querem esconder aquela coisa ao vivo, aquela sujeira, aquela bagunça, para a visita não ver. É a mesma coisa, a intenção é de ter a verdade, não mostrar para você não se envergonhar. Como é que você faz isso? É só você falando que o errado é o certo. E é o que o mundo tem feito hoje. O errado é o certo e o certo é o errado. É uma inversão de valores hoje. Então, o mundo tenta propagar, querendo ou não, o mal, o pecado. Eu lembro, eu lembro, acho que, falando com um colega, falando sobre as suas novelas no Brasil, né? Antes eu assistia muito Malhação, só que Malhação, do lado da Globo, é uma ferramenta para introduzir na mente das pessoas o jeito do mundo, vamos dizer assim, né? Tanto que eu falo com um rapaz lá, ele falou assim, ah, aquela coisa de trio amoroso. E o rapaz falou assim, não, mas não é assim, é só nós e pronto, acabou. Aí a menina falava assim, não, se você retrópula, hoje é normal isso. Aí você fala assim, meu Deus, onde o mundo vai parar? Mas esse é o ponto, é manifestar, de fato, o reino de Satanás, o reino do mal. Nós fomos tirados desse reino. Só que nós vivemos ainda praticamente nele. Só que você vê o mal sendo manifestado, o mal expandindo através dessas pessoas. Porque os homens querem deter a verdade de Deus, a justiça de Deus, a bondade de Deus, pela sua própria injustiça. E a outra questão também é a idolatria, que é o contexto posterior que a gente vai estudar. O homem, ele não quer o outro a Deus, o verdadeiro Deus. só que ele traz para si deuses, ele faz deuses para si. Então ele transfigura Deus, transfere a glória de Deus, para as obras da sua mão. Querendo ou não, ele detém a verdade, porque aquilo ali não é Deus. Ele detém a verdade e a justiça quando ele faz uma obra, um ídolo com suas mãos. E a outra questão é sobre a cosmogonia sem Deus, ou seja, a criação do mundo sem Deus. Talvez, talvez, Paulo esteja querendo dar uma cutucada nos epicureus. Os epicureus, eles não criam que Deus criou o mundo. Eles criam lá, como eu falei para os irmãos, que a matéria é pré-existente, que na visão deles, o mundo foi criado por átomos, átomos estavam lá na sua construção, lá, e dali criou-se o mundo. Então essa teoria do Big Bang ela já é antiga, ela não é de hoje, tá? Então, Paulo talvez ele procure também a querer dar uma cutucada nos epicureus. Porque eles estão querendo tirar ali, de novo, Deus da jogada. Porque é Deus quem criou o mundo. E eles estão falando que não, a matéria já existe, o mundo criou-se a si mesmo, é de geração espontânea, e que nem ou não você detém a verdade pela injustiça. Eu vendo isso, irmãos, a questão de deter a verdade pela injustiça, uma vez eu estava saindo para trabalhar na folha, e às vezes a gente sai cedo, tá escuro ainda. Aí eu olho em volta, e falo assim, poxa, qual é a glória de Deus? Porque a gente vai ver aqui que Deus, ele se manifestou na natureza. Seus atributos invisíveis, seu eterno poder estão manifestos nas coisas criadas. Aí você olha em volta, você vê aquela selva de concreto, qual é a glória de Deus? Parece que o homem tenta sufocar, querendo ou não, a gente viu suprimir, sufocar a verdade de Deus com as suas novas, com justiça. E é o que a gente vê, que nem, você olha aqui, nesse salão aqui, o que tem de natural aqui? A única coisa que você pode falar é, ou é a gente, ou é a água. Porque a gente vive, querendo ou não, um mundo sintético que a gente produziu. A gente não vê natureza aqui, não vê nada que Deus criou, entre aspas, A gente vê cocriação do homem. A única coisa que a gente vê aqui que Deus, vamos dizer assim, quer algo natural, ou é a gente mesmo, ou a água. Só que olha pra você ver, parece, só que a gente vê que, a gente vê ruídos da eternidade. E voltando pra, o exemplo que eu dei, que nem o que tá, não tá nem a glória de Deus. Aí eu olhei pra cima, porque tava escuro ainda, e eu via o esplendor das estrelas. Por mais que o homem tente sufocar a criação de Deus, eles não podem sufocar isso. Você olha o esplendor da criação, e aí a glória. Mas, querendo ou não, é um exemplo pra gente ver como o homem tenta sufocar a verdade de Deus. Sufocar aquilo que Deus criou. Mediante, a gente fala aí, isso é injustiça. E a terceira razão pela qual advém o juízo. A gente viu quem é a fonte do juízo, quem é o alvo do juízo, os pecadores, a fonte é Deus, o alvo são os pecadores. E a terceira, a razão pela qual advém o juízo, o motivo por qual o juízo vem sobre as pessoas. Por quanto, aí o que a gente vê no verso 19, por quanto o que de Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles. Porque Deus lhe manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso que me esculpavam. Você fala assim, puxa, a revelação de Deus não é só na Bíblia? Puxa não. Quando você abre ou olha, de fato, quando você olha para a criação, você vê que essa criação teve um arquiteto por detrás, teve um artista por detrás, você vê a beleza, o esplendor, a glória, porque a criação é nossa, é a manifestação da glória de Deus, dos atributos de Deus. Você fala que isso aqui não veio do acaso, não tem como isso ter vindo do acaso, porque a gente vê a complexidade, a glória, do estupro, o próprio corpo humano. Você vê assim, você começa a estudar um pouquinho do corpo humano, você vê que é a máquina perfeita que Deus fez. Você olha para a criação, você fala, poxa, isso aqui não veio. Não veio do Big Ben. Não veio do Big Ben. Não veio do Big Ben. Que nem, só para os irmãos, não sei se os irmãos conhecem o professor Adalto Lourenço, ele tem várias, é muito bom as palestras dele. Eu lembro de uma ilustração que ele deu, foi a questão, acho que é de uma torta de maçã na janela de uma senhora. A pessoa olha naquela torta, antigamente a pessoa colocava as tortas para resfriar na janela. Só que, falou, como se deu essa torta aí? Eu não sei se vocês lembram do Brasil, quando você fazia compra no mercado, você não podia levar para casa, você pedia para fazer entrega. Antigamente, na minha época, era assim, não tinha carro e tal, você pedia para entregar. Então, imagina um caminhão cheio de ingredientes, cheio de coisas lá no mercado, e ele em alta velocidade, aí fura o pneu, furou o pneu, o caminhão começa a capotar. Começa a capotar, 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 daqui a pouco estoura o combustível lá e tem aquela explosão toda. Daqui a pouco, do nada, você vê uma torta saindo assim e caiu na janela da senhora lá. Por quê? Porque a farinha, ela juntou com o ovo, ela juntou com o leite, ela juntou com o fermento, e do caos, daquela explosão, veio a ordem e a beleza. Certamente, você não acredita nessa história, mas esse é um mundo, querendo dizer que o mundo veio do acaso. Aconteceu lá, explosão, milhões de anos, e... célula juntou com o céu, mas isso aí é o que a gente tem hoje. Aí você fala assim, poxa, eu preciso de mais fé para crer em isso aí do que crer em que o mundo foi criado por Deus. Entendeu? Tem até um livro, se o Josmão puder procurar, diz assim, o nome do livro é Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. Porque... Porque não tem jeito para ele, mas é verdade mesmo. Às vezes você precisa ter mais fé para crer nessas coisas do que, de fato, na criação feita por Deus. E a gente, quando a gente estuda, irmão, não sei se os irmãos já estudaram sobre o design inteligente, você vê o ajuste fino do universo, você vê a questão lá da complexidade em relativo, se mudasse uma coisinha só segundos e tal, não teria vida na Terra. Aí você fala, meu Deus, isso aqui não fez nada. Quando a gente olha para a natureza, a gente vê o pincel de um artista, a gente vê coisas, praticamente assim, que foi uma mente inteligente por detrás que fez essas coisas. Isso não veio no caso. Só que o mundo tenta ter a verdade pela justiça dizendo que não. Não, a ciência pode provar que a gente consegue provar e tal, só que não. Ela roda, roda e cai. Cai, cai. Eu achei bem legal. A Gêna viu lá a Eva mitocondrial, Eu já tinha ouvido, eu tinha lido o livro do Adalto no mês e tem a questão da Eva mitocondrial. Vocês, meus irmãos, já ouviram falar disso aí? Já? Que é a questão que uma cientista lá pegou sangue de várias mulheres de vários cantos do mundo, né? e tem a questão da mitocondria que só, acho que, as mulheres têm. Os homens não passam isso para a sua pródula, só as mães, só as mulheres. E ela fazendo essa pesquisa, ela notou que todas as mulheres de povos diferentes, de aborígenas, lá, não sei da onde, da África e tal, tudo quanto é campo, ela notou que todas as mulheres vieram de uma mulher comum, vieram de uma única mulher. tanto que a pesquisa se tornou o nome Eva mitocondrial. Todas as mulheres vieram de uma mulher só, não importa da onde elas moraram, olha, e é uma distância considerável, outro país e tal, mas todas elas vêm de uma só mulher. Aí você fala ciência querendo ou não, provando a Bíblia. Só que o mundo, ele não quer isso, porque ele está o quê? Obscuro. A gente vai ver que os raciocínios, a gente vai ler até os irmãos lêem o verso 21, porque quando, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, escurecendo o coração insensato, empucando-se por sábio, tornaram-se loucos. É isso que o homem se tornou louco, porque ele detém a verdade pela injustiça. está claro, está claro diante dele que o mundo não tem uma caça, que o mundo manifesta a glória de Deus, a tributo de Deus, uma criação perfeita, uma ordenada, uma justificada do universo. Ajustificada, a gente até fala do rádio, ele regulava o rádio lá na frequência certa. Você vê que o universo é assim, você recusa, então, dá uma frequência perfeita. Só que os homens dizem não. Não foi Deus. Querem tirar Deus da equação. Deus ou Júlio. É por isso que tem o quê, irmão? A sentença do juízo. É o finalzinho do verso 21. Tais homens, por isso, eles são indesculpáveis. E a gente viu aqui que essa sentença aponta para quê? Os incrédulos não têm desculpa porque Deus se revelou, Deus se revelou na natureza. Então, a questão, o homem deveria olhar para a natureza e falar, tem um Deus. Foi um Deus que criou isso aqui. Eu gosto até de Agostinho, Agostinho fala assim, ele chega para as flores, né, e pergunta, quem me criaste? E elas falam, não fomos nós, procura acima de nós. Ele vai para as árvores, quem me criou? Não fomos nós, procura acima. Procura os céus, as estrelas, quem me criou? Estou por acima de nós. Eu olhei para mim mesmo, quem me criou? E depois ele descobre que foi Deus que eu criou. Porque é de forma perfeita, esplendorosa, né, eu lembro de Davi falando que dentro do ventre da minha mãe me criasse de uma forma tão assombrosa, né, é fantástico. Você vê que tem a mão de Deus no mundo. por isso que os homens são indesculpáveis. E a gente vê uma coisa, irmãos, que a revelação da natureza, a gente fala de revelação geral, né, porque Deus se revelou para toda a humanidade, bem diante a natureza. É olhar para a natureza e falar, não, tem um Deus e eles deveriam buscar esse Deus. Só que a gente vê que ele acaba criando Deus para si, a gente vai estudar isso depois. A gente vê que a revelação geral da natureza, ela é insuficiente para salvar. Só ela não salva. Onde é que tem a salvação? Onde é que é o único meio de salvação? Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém meia o Pai se ama por mim. Cristo é o único caminho. E você só encontra ele nas Escrituras. Deus, ele se revelou para todos, só que especificamente, salvificamente, na Escritura. Mediante o Evangelho. Fora do Evangelho, a gente só encontra o quê? A ilha de Deus. No Evangelho é revelada a justiça, como Deus nos justifica, mediante Jesus Cristo. Mas fora do Evangelho é nos revelada a ilha de Deus. E a gente tem visto a ilha de Deus se manifestar desde o início da história. Viu lá com o Dilúvio, viu lá com o Sodoma e Gomorra, viu com várias outras. E a ilha de Deus, o castigo de Deus, ela se revela de várias formas. de várias formas. Uma que a gente vai estudar, que eu acho que é o pior castigo que Deus pode nos dar enquanto a gente vive, é ele deixar, ele falar assim para você, seja feita a tua vontade. É o que a gente vai estudar, acho que no verso, a partir do verso 24. Que Deus, ele entrega o homem ao seu próprio coração. E quando Deus entrega o homem ao seu próprio coração, ele passa a se romper, passa a romper o seu próprio corpo, passa a cometer uma bateria de coisas ruins, de maldades. O pior castigo, então, que Deus pode nos dar em vida, é ele falar para vocês, seja feita a sua maldade. E a gente vai estudar isso também. pensou? A gente falou, o coração do homem é enganoso, corrupto. Eu costumo dizer que o homem, ele é como uma pedra tirada a um lago profundo. Pela sua própria força, ele desce as profundezas das trevas ali. Por sua própria força, não precisa ninguém ajudar. Eu até lembro de um exemplo que o pessoal dava sobre aquela questão do caminhão sem freio. Não sei se você já viu um caminhão sem freio, já viu, seu senhor? No Brasil, antigamente, sempre eu via o caminhão perdeu o freio, sai da frente, sai da frente. É a mesma coisa. É como se Deus tirasse o pé do freio e deixasse aquele caminhão desgovernado. É um dos piores castigos que Deus pode dar para nós enquanto a gente vive. Seja feita a sua vontade. Vai lá. Segue o seu coração. E essa é a maior filosofia de hoje. Siga seu coração. Só se vive uma vez. Seja feliz. Não importa o que os outros vão dizer. Siga seu coração. Essa é a filosofia de hoje. Busque prazer. Seja ele corporal, intelectual, não importa. Seja feliz. E o diabo tem ganhado muitos adeptos no mundo. Porque muitas pessoas falam, não, não quero seguir meu coração. Não quero saber de Deus. imagina se você tira Deus. Até ouvindo lá o Jonas Madurena, imagina se você tirou Deus da ciência, mas não tira ele da ética. Meu Deus. É o dito de protógrafo. O homem é o padrão de todas as coisas. A gente ia viver que nem bicho. Imagina, tudo que você querer, tudo que você amar, desejar, você buscar aquilo, não querendo saber se isso vai prejudicar o próximo ou não. A gente viveria num caos. Por isso que a gente precisa de um mastro que nos amarre, que não deixe a gente dar a vazão a esses nossos desejos. Por isso que a gente precisa estar sendo observado, sabendo que a gente pode ser punido pelos nossos atos. Giges não via isso. Crime perfeito. Só que a gente tem que lembrar que Deus nos observa a todo tempo. lá no seu quarto, se você sozinho, Deus te vê lá. No chuveiro, na sua casa, no seu trabalho, não importa. Você está sozinho, você não está sozinho, Deus está te observando. Até os nossos pensamentos. Aí. Até os nossos pensamentos. Uma coisa que os tribunais terrenos, eles não conseguem julgar foro íntimo. Deus julga foro íntimo. Deus sabe tudo que a gente pensa, tudo que a gente deseja, nossos propósitos, nossos imprenos. Deus sabe tudo. Todos os nossos propósitos. Por isso que ele fala naquelas. Nossas obras, elas vão ser passadas pelo fogo. E se for feno, palha, vai queimar tudo. Se for algo precioso, ouro, pedras preciosas, vai subsistir. Mas querendo ou não, é o nosso propósito, o nosso pensamento. Deus vai julgar tudo isso. tudo vai ser revelado. Não há nada escondido para nosso Deus. Por isso que a gente fala, a gente, não, não posso fazer isso, porque isso vai resultar em tal coisa. Só que, veja bem, lembre disso, os incrédulos, eles estão perdidos. se você, o evangelho é o único meio que traz salvação, certo? Nós temos isso. Nós temos o meio que nos salva. Isso. As pessoas não têm. As pessoas estão querendo andar segundo a sua impiedade, a sua perversão, detendo a verdade pela injustiça. E elas estão debaixo da ira de Deus. Aí eu coloquei aqui duas aplicações para nós, né? Primeiro, se você crê em Cristo, você está salvo da ira de Deus, pois a ira de Deus se revela contra a Cristo, qual tem toda a comprovação da existência de Deus com o que permanece em Cristo diante dessa revelação. Se você já entregou sua vida a Cristo, você tem paz. Romanos 8,1. O que tem em pé que o Cleo Romanos 8,1? Lá. Agora, pois, já tenho tenho a condenação para os que estão em Cristo Jesus. De novo, repete. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora, pois, há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. É o que a gente aprendeu lá por obceição. A ira de Deus foi aplacada, foi satisfeita. A ira de Deus não está mais sobre nós, mas está sobre aqueles que não creem. Sobre essas pessoas que olhando ainda esse mundo maravilhoso que Deus criou, podendo constatar que Deus existe, só que Ele se rebela. Ele não quer a Deus. Ele busca outro Deus. Se não é um Deus feito com a mão, você é o seu próprio Deus. E a ira de Deus está sobre essas pessoas. É o que a gente leu lá na questão da... Você lê lá em João 3, o último versículo sobre todo aquele que crê é salvo. Deixa eu ler. João 3, o último verso. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde enquanto o Filho não verá a vida, mas sobre Ele permanece o quê? A ira de Deus. Então, irmãos, isso é algo que deveria nos mover a pregar o Evangelho. A gente pode estar sossegado, em paz, porque nós temos paz com Deus. Nós temos o Evangelho. Foi nos revelado o Evangelho. Nós queremos o Evangelho. Os síntomas estão debaixo da ira de Deus. Isso deveria nos mover, né? Devemos se empenhar para pregar o Evangelho de Cristo para aqueles que são alvos dessa ira. Nós temos que nos mover a ação. É o que a gente falou lá no passado, né? O Paulo se sentia pronto, preparado para pregar o Evangelho. Tanto a gregos como a barcos, tanto a sábios como a ignorância. Porque ele se sentia o quê? Devedor dessas pessoas. Deus deu uma graça a ele e ele não quer aproveitar dessa graça sozinho. Ele quer quem ele puder trazer para o reino de Deus pregando o Evangelho e ele está disposto a pregar o Evangelho para vocês. E essa é uma disposição que nós temos também. Pense nos seus filhos, nos seus parentes, nos seus amigos. Muitos deles estão debaixo da ira de Deus. se empenham para falar do Evangelho para eles. É igual tem... Não sei, não lembro agora, não me recordo agora o nome do pastor que tem que ele... Isso na internet, ele vive falando muita... Falando essas piadinhas sobre a Bíblia, né? Aí tem um... Aí não sei quem foi que me comentou no domingo que Davi só venceu Golias porque Golias era... Por ele ser gigante, ele não enxergava direito, não tinha... É uma boa... Como se diz? Agilidade na luta, né? Que esse pastor que comentou no livro falou assim, né? Só que até onde eu vi na Bíblia não fala isso, né? Para mim isso aí esse pastor está querendo tirar como se diz a glória de Deus, né? Porque Davi só venceu Golias porque Davi estava com Deus porque Deus estava com Davi ali, né? Então, assim, a gente tem que ter cuidado com isso para não sair acreditando em tudo. eu lembro até o Bruno eu lembro que ele tirou para mim assim e falou não, mas o Judas veio com a heresia bala não, o Judas não queria trair Jesus ele era o único que cria em Jesus ele só fez aquilo lá para que Jesus se manifestasse como o Messias e acabasse com tudo a lei olhando assim explicado da hora só que aí eu falei para ele assim mas me mostra onde é que está isso na escritura você não tem a escritura como única regra de fé e prática está querendo dizer que a Bíblia está errada porque a Bíblia diz que Satanás entrou nele e ele era o filho da perdição como é que você lida com isso aqui? aí ele sabe ele olhou assim pô é verdade então se eu tivesse lenha que eu te queimava agora filhão se eu não tivesse ainda aproveitar a situação é uma dúvida que que eu tenho assim porque lá quando fala que Eva comeu a fruta a serpente que induziu ela que falou com ela mas tá ali os animais falavam ou foi Satanás que usou a serpente para falar com ela esse é o ponto vamos lá Deus poderia ter feito uma serpente para falar mas beleza mas como a gente vê posteriormente a gente vê posteriormente a gente vê que a serpente representa quem? Satanás então dá a entender que ela possuiu a serpente e ali foi conversar com ela dá a entender que é isso então é o que eu sempre pensei também porque tem gente que fala ah mas os animais acham que os animais falavam eu falo eu acho que não porque porque até onde eu sei tipo assim até hoje em dia quando fala serpente é o que representa Satanás uma coisa uma coisa que a gente posteriormente a gente vai estudar isso assim a questão o que a gente acabou de falar eu acabei de falar aqui a bíblia é a única regra de fé e prática por isso que é bom entrar às vezes na questão das confissões de fé que isso ajuda também que nem a gente não pode ir além do que a bíblia diz e quer ver tem um texto porque eu não tenho nenhuma foto para mostrar para os irmãos imagina os credos e as confissões certo as credos e as confissões da igreja a bíblia é aqui embaixo as interpretações saem daqui quando tem o credo e as confissões ela bate nos credos e volta então tipo você tem uma você não vai além da escritura só que sem os credos e as confissões você interpreta sai vai não volta mais depois se eu puder pegar essa foto vai ajudar a gente não pode ir nunca além da escritura quando ela para de falar a gente para que nem a questão da soberania de Deus e a responsabilidade do homem a gente não pode só dar ênfase em uma e esquecer a outra as duas trabalham juntas Deus é soberano e o homem também é responsável que nem a questão lá desenvolver a vossa salvação com temor e temor você tem uma responsabilidade de desenvolver a sua salvação certo só que aí o resto do versículo sabendo o que é Deus quem opera em vós o querer e o realizar tem soberania Deus controla tudo Deus controla nossas vontades querendo ou não aí você tem que trabalhar com as duas juntos sempre vai trabalhar com as duas juntos a gente não pode ir além é que nem a questão de uma trilha vocês já andaram em trilha não é? às vezes você vai andando em trilha quando acaba a trilha acabou a trilha você não vai entrar você entrar no mato você corre o risco de fazer coisa errada aí é igual acabou a trilha a gente pensa agora quando a gente ativou é igual quando acaba a escritura acabou é por ali se fica onde ela se casa a gente se casa também que nem a questão lá de Deuteronômio né acabou já a pregação a gente entra em outras coisas em Deuteronômio falaram assim aquilo que foi revelado é pra vocês mas aquilo que eu não revelei é meu a gente não tem que colocar o dedo aí que nem a questão lá de Jesus falando com os discípulos os discípulos falaram assim senhor será esse o tempo que você vai restaurar Israel? não confede a vocês saberem em tempos em dias que o pai determinou pra si só ele sabe sabe então são coisas que a gente não tem como entrar então a gente só vai até onde a escritura diz onde ela não diz a gente se cala nem mais a qualquer coisa o Samuel comentou aqui nem Jesus não sabe quando ele vai voltar só Deus que sabe acredito que ele sabe agora ele sabe é porque a gente entra na questão da quenóxia de Cristo o esvaziamento de Cristo Cristo ele se esvaziou da sua glória mas é um texto difícil de fato você fala que Cristo se esvaziou plenamente é complicado a gente poderia lidar com isso com a quenóxia de Cristo o esvaziamento por isso que Jesus fala assim nem eu sei nem o filho sabe mais alguma coisa mais alguma heresia pra ceder o que? quem a gente lá fora a gente pega umas madeiras ali essa aí do Bruno eu achei muito da hora cara que da hora mano ninguém